O experiente Tiago Pereira é um dos nadadores mais vitoriosos do Brasil. É o maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos, com 23 medalhas, sendo 15 de ouro. Em mundiais, ganhou outras três medalhas. E na Olimpíada Londres 2012, Tiago conquistou a medalha de prata. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 é a quarta Olimpíada de Tiago, que vem com tudo para novas conquistas. NBR, somos todos Brasil!